Muito bem, meus amigos, chegando aqui para mais um vídeo do seu canal Verdade que Liberta. Meu nome é Flávia Almeida, te convido a se inscrever no meu canal, curtir, comentar, compartilhar, fique à vontade, se torne membro do canal para ajudar, para contribuir com essa ação, contribuir com esse trabalho, relatos que eu ia dizer, mas com esse trabalho, mande seus relatos também, se você tem relato, não guarde para você, colabore, mande seus relatos para que as pessoas fiquem sabendo de toda a verdade, de tudo o que acontece no sistema, para que ela saia desse sistema de uma vez por todas e se liberte desse calabouço, né? Talvez você note que o vídeo está um pouco escuro, mas hoje está um clima chuvoso, eu, como eu falo, eu não tenho iluminação, eu não tenho, eu tenho uma iluminação muito pequenininha aqui, talvez até refletindo aqui no meu óculos, muito pequenininha, não tenho condições de comprar uma iluminação maior, se você tiver condições, puder me ajudar, contribuir, fique à vontade. Na descrição do vídeo tem o Pix, tenho todos os links aí para você se tornar membro do canal e ajudar na contribuição aí para a gente fazer essa, organizar, né? Para melhorar mais e mais, as pessoas só sabem reclamar, mas contribuir que é bom, nada, né? As pessoas só querem dar opiniões, mas contribuições, nada. E eu vou te falar uma coisa, gente, de agora em diante, eu não aceito mais opiniões, eu só aceito o Pix, para te falar a verdade, porque eu estou cansada de opinião. Ai, deixa eu te dar uma opinião, ai, deixa eu te dar uma opinião, ai, tira o óculos, troca o óculos, ai, não se arruma tanto, acho que as pessoas querem que eu venha aqui com um pano de saco na cabeça, porque não tem lógica. Ai, o seu óculos não mostra que você é simples, ai, você é assim, você não vai alcançar pessoas, ai, você tem que diminuir seus vídeos, tem que ser mais curtos, ai, que não sei o quê, sabe? As pessoas só sabem dar opinião, e essas pessoas que dão mais opinião são as que menos contribuem, são as que menos ajudam. Então, assim, por favor, quando você pensar em dar uma opinião, mande um Pix, ao invés de opinião, por favor, porque eu não estou cansada. Você que não trabalha no YouTube não sabe como funciona. Tem métricas, tem analíticas, tem coisas para a gente analisar por trás dos vídeos, a gente tem todo um trabalho, todo um processo, desculpa o desabafo, gente, mas, ai, eu estou cansada de receber esse tipo de crítica aqui, e, sabe, as pessoas só sabem reclamar do trabalho da gente, e não ajudam em nada, né, não falam assim, ai, vou editar o vídeo para você, ai, vou fazer isso para você. Não, só sabe dar opinião, só sabe criticar, só sabe falar mal, né? Então, vamos em frente. Então, vamos seguir aqui, eu quero mostrar hoje para vocês, então, faça tudo que tem direito aí, que precisa, para que o vídeo se expanda e manda para mais pessoas, e mais e mais, e a verdade chegue para mais e mais pessoas. Então, você que quer contribuir para o canal, fique à vontade, está aí o link para, todos os links para você contribuir de coração, você que pode e que quer contribuir, tá bom? Então, ele contou a verdade antes de ir, né, antes de ir embora. Ele fez um vídeo, vou mostrar para vocês aqui, vou compartilhar um trechinho desse vídeo, tá? Está lá no canal Atalaia Shalom, se você quiser ver o vídeo completo, está lá no documentário, eu assisti ali todo, mas eu vou colocar só um trechinho, e eu já tinha visto, mas eu vi novamente, e eu vou colocar aqui, gente, é difícil, as pessoas às vezes falam assim, ai, depois que sai, a pessoa resolve falar, ué, resolveu falar, estava lá dentro, às vezes ela é impedida de falar, ela se sente coagida, ela não consegue contar a verdade, é complicado, é difícil, né, então, às vezes é muito complicado, então eu vou colocar aqui para vocês, nos Estados Unidos ele começou a ouvir a teologia da prosperidade, confissão positiva de Kenneth Hagen, Kenneth Copeland, Benin, depois Morris Cerullo e outros, e ele começou a se empolgar com aquela teologia da prosperidade, paralelo a isso. Aqui, gente, ele está explicando de onde surgiu, a teologia da prosperidade, porque que o bispo Macedo decidiu implantar a teologia da prosperidade na instituição. Esse bispo aqui foi um dos primeiros, né, que esteve com o bispo Macedo lado a lado, ele conta sobre a compra da Record, que a princípio a compra da Record era realmente para ganho de almas e tudo mais, só que aí ele, o bispo Macedo, foi na cara dele e falou para ele que aquilo ali não era para ganho de almas, que era para comercial, para ganho comercial. Nossa, gente, pelo amor de Deus, que é a pessoa melhor para mostrar a verdade que é essa pessoa. E eu acredito muito que esse homem era, sim, um homem de Deus. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Tirem suas conclusões, tá? Isso, nós havíamos comprado a Record com a promessa de que a Record seria 100% para Jesus. E eu criei nisso, eu acreditei nisso aí. Para tanto, eu dei todos os meus direitos. O meu salário não tinha salário, porque eu não tenho filhos. Eu abri a mão de ter filhos para estar mais livre, porque eu viajava três vezes por semana para estados do Brasil, para ver a igreja, eu trabalhava de cinco horas da manhã até uma hora da manhã, sem parar todos os dias. Pastor na Igreja Universal do Rio de Deus não tem férias. Eles trabalham porque eles creem naquilo que eles fazem. De quatro em quatro meses, nós tínhamos três ou quatro dias de folga. E gravar televisão, e gravar rádio, eu tinha que dirigir aquilo tudo. E a coisa muito bem, até que, primeiro, quando se comprou a Record, foi prometida que a Record seria 100% para Jesus. E foi, nos foi concedida pelo presidente Collor, na época. O Collor permitiu, ajudou-nos, mas a concessão definitiva não havia sido dada. É importante eu colocar isso para vocês, para mostrar por que eu saí. Para você mostrar que eu não saí brigando com ninguém, eu não tenho desavença nenhuma com ele, nem poderia ter, porque ele me tratou como príncipe, me tratou da melhor maneira possível. Mas quando ele se viu na iminência de perder a Rede Record, ele chamou os seus bispos, dentre os quais eu, que estava em todos os países, era o Sete, e nós fomos a Campo do Jordão, onde ele tem uma casa, e ali nós fizemos uma oração de joelhos. E ele fez um voto, Senhor, se o Senhor nos der a concessão definitiva da Record, a Record será 100% para Jesus, porque estava na iminência do Leopoldo Collor, irmão do Collor, tomar a TV. E o Itamar Franco já tinha entrado, pois Collor havia levado o impeachment. Vocês são muito jovens, talvez não se lembrem disso. Fizemos aquela oração com o rosto no chão. Em menos de um mês, Itamar Franco nos deu a concessão definitiva da Record. Você acredita? E eu, bispo do Brasil, e ele estava neste período aqui, então ele chegou em casa, eu me lembro, eu falei, bispo, me abrace, porque agora nós vamos usar a igreja 24 horas para Jesus. E eu abracei com uma força tremenda, e com toda a alegria do mundo, e ele não me abraçou. Eu achei estranho a frieza dele. Depois que eu abracei, ele olhou para mim e disse, Renato, você é muito ingênuo, meu filho. É claro que essa TV não vai ser para Jesus. Eu falei, bispo, e o voto que nós fizemos? Quando nós fazemos campanhas com o povo, nós falamos para o povo que eles fazem um voto e tem que cumprir. Está escrito em Eclesiastes, capítulo 5, quando fizeres um voto a Deus, não tarde de cumprir, pois Deus não se agrada de votos de tolos. Ele falou, não, votos de tolos foi o que nós fizemos. A TV não pode ser para Jesus, senão nós não vamos ter poder. Falei, que poder? O poder maior é o de Jesus. E ele falou, não, definitivamente esquece. Ela será uma televisão comercial. E ali, foi como se caísse o mundo sobre mim. Aquele jovem que começou aqui, contra tudo, contra todos. Porque meu pai, quando eu falei que seria crente e não seguiria carreira de diplomata, que ele traçava para mim, minha mãe era secretária de educação, ele disse que ia me matar. Ela é melhor me matar do que eu ser um crente. Então eu vim por um idealismo, por amar a Jesus. E ali começa a cair o meu mundo. Começa a minha tristeza. Logo, em seguida, ele apresenta o projeto de comprar um partido político, que no tempo era o PL, o deputado Álvaro Vale. Vem também ele dos Estados Unidos trazendo a teologia da prosperidade, e eu ainda no Brasil. A igreja cresceu depois da prisão dele. Nós transformamos o limão na limonada. De fato, a prisão dele foi arbitrária. Aceito também que a Record esteja assim. Ele viu que eu estava insatisfeito. Não aceito que nós estejamos com um partido político. E ele falou, bom, já que você não concorda, então só há uma solução para você. Vá para os Estados Unidos, abrir a igreja em Los Angeles. Na época, havia um projeto de abrir a igreja em Los Angeles para mexicanos, porque a igreja nunca deu certo para americanos. E eu fui exilado. Fiquei há três anos sem poder voltar para o Brasil. Ele falou, você cresceu muito aqui no Brasil e é necessário que você seja esquecido no Brasil, porque nós vamos implantar outra coisa. Em meu lugar, ele colocou Sérgio Von Helder, aquele que chutou a santa e ressuscitou a igreja católica que estava morta. A partir disso, lá nos Estados Unidos, eu comecei a entrar em profunda depressão e vi que o meu estado estava pior do que antes de conhecer Jesus. Porque, na verdade, eu não conhecia Jesus. Eu conhecia um Jesus apresentado pelaquela igreja. Mas não conhecia o Jesus que diz que aquele que nele crê deve amá-lo, crer nele, mas também guardar os seus mandamentos. E ali começa o meu conflito. E lá nos Estados Unidos, após passar por Portugal, África do Sul, México e outros lugares, eu decido sair da igreja. Liguei para ele e falei, eu vou sair da igreja. Eu não acredito e tal, eu vou sair. E saio da igreja universal. Aqui ele sai. E aqui vocês continuam vendo lá. Assistam lá. Vou deixar o link do canal. Do canal Atalaia Shalom, que tem esse excelente documentário. Entrada, saída e passagem por outras instituições. Onde ele fala de todos os lugares que ele passou, depois que ele saiu, e aí depois ele faleceu. Mas eu queria mostrar para vocês esta parte, de onde ele tirou a teoria da prosperidade, que tudo que... A questão dele ter sido preso foi ótimo, excelente, porque ele ficou com o papel de bonzinho, o papel de perseguido, ou perseguido. Ele ficou uma pessoa perseguida, tadinha. Aquela imagem dele dentro da grade, dentro da cela, ficou perfeito para ele. Foi uma mão na roda perfeita. Então, quem não ficou com dó dele? Os fiéis morrem de dó daquela cena. Eu mesma tive muita dó, mas eu vi que aquilo ali era puro fake, pura fachada, enfim, certo, para outro vídeo. Então, assim, essa teologia da prosperidade, ele pegou aí, ele explica como que ele pegou, tem a questão aí de ele ter mandado ele para os estados, para fora, para ser esquecida. eles têm essa questão, quando eles querem que um bispo, alguém igual o bispo Darlan, teve uma época que ele fez algo errado aí, algo, algos errados, algumas coisas erradas, que eles não querem tirar o bispo da instituição, eles pegam e mandam para fora, mandam para algum lugar para ser esquecido. Eles fazem isso, eles mandam para um lugar bem esquecido, assim, para ficar fora de tudo, para ninguém ficar sabendo onde que está, o que está fazendo, fora da mídia, fora de tudo, e deixam os outros em evidência. Foi o que fez com ele e deixou o outro lá, o Von Helder, que é o que chutou a santa, em evidência. E aí, teve essa questão da teoria da prosperidade e teve a compra da Record, que foi mera aquisição comercial mesmo, ele confessa ali, ele coloca o que foi, ele falou na cara dele, você é muito ingênuo, você é muito ingênuo, essa compra foi para isso, foi um voto de tolo que a gente fez, com Deus, a gente retira, tira esse voto e vai fazer, e é o que é hoje, a Record é pura, é comércio, não tem nada de cristão ali não. Só que eles falam para os fiéis que é cristão, mas ao mesmo tempo, quem que não vê que aquilo ali é comércio, eles não assumem para os fiéis que é comercial, mas está na cara que é comercial, só não vê quem não quer. E quando a gente está dentro da instituição, a gente jura que é cristã, a gente fica com aquilo na mente, a Record é religiosa, a Record é cristã, eu só vou assistir as coisas da Record, eu só assisto a Record, eu só vejo as coisas da Record, porque as novelinhas da Record, é isso e isso, só que você vai ver aquilo ali, não tem nada de cristão, não tem nada de Bíblia, tudo invenção para dar na crise, tenho dito. Então é isso, o que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, é esse trechinho aí, vou deixar o link para vocês, assistir o restante do documentário, se vocês quiserem, e vou deixando aqui essa explicação da teologia da prosperidade, como que veio, como que ele trouxe para a instituição, e continuo mostrando aí a verdade para vocês, que querem descobrir, que querem saber, que querem se atentar para a verdade, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, e tchau, tchau, deixe seu like, curte, comente, compartilhe, e bye bye.